Música E seu Raul está mostrando as músicas que ele compôs há muito tempo atrás Então ele está renovando, mostrando aquela coisa maravilhosa quando ele era compositor Vamos dar uma conferida nessa música que vale a pena, muito bonito Música Pra maquiar saudades nesta solidão Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Guardou meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Volte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Música 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 Música